Fala galera, finalmente lançou aí Call of Duty Mobile pra gente, cara o jogo tá sensacional, esse jogo tá fantástico, tá lindo, tá maravilhinho, tá muito gostoso de se jogar pessoal E tem muita gente jogando aí, tenho certeza que você já baixou, tenho certeza que você já jogou também no PS3, PS4, realmente o jogo tá lindo demais Assim como o Cavaleiros do Zodíaco veio pra arrasar corações, esse aqui também veio pra arrasar coração e cara, tenho certeza que você vai perder horas e horas jogando esse jogo Tá fantástico demais, aproveita e se inscreve no canal, deixa o likezinho aí, vamos que vamos pessoal, primeiras impressões, partidinha pra mostrar um pouquinho pra vocês Faz muito tempo que eu não jogo Call of Duty hein, vamos ver, é nóis maninho Galera, após o tutorial aí, os movimentos parecem bem tranquilos, tem a forma simplificada, tem a forma avançada, eu praticamente prefiro a forma avançada de atirar Vocês vão fazer o tutorial, vocês vão ver certinho, é sniper, não é difícil de acertar essas coisas, não é por exemplo, que nem o Free Fire que acerta sozinho, tá ligado Pelo menos eu achei isso, mas também não é difícil de acertar, não é difícil que nem jogos de FPS A maior dificuldade é jogos de FPS ser bons pra matar os caras, pra acertar essas coisas, parece que Call of Duty aqui tá tranquilinho Vamos fazer uma partidinha, uma gameplay normal aí, pra gente ver como é que vai E se tiver rank aqui, meu filho, a gente pega mestre, pega conquistador, pega tudo, demorou? Vamos que vamos Se você assistiu Sniper americano, você tá olhando pro pai aqui, maluco Primeira partidinha aí, foi só pra ver como é que era o jogo, eu tava no modo cego, tava errando tudo, só pra vocês acharem que eu era ruim A segunda, meu filho, eu ativei o modo turbo Tô zoando, cara, se liga aí, tá muito divertido o cara destruir, então se liga aí, principalmente na segunda partida, é nóis Aí galera, vamos dar as primeiras impressões do jogo aqui, então agora é no modo, provavelmente os caras devem ter me colocado pra jogar com bot Muito provavelmente eu tô jogando com bot aí, então nós temos nossa equipe, tudo bonitinho, a gente vai atrás dos caras Caramba, eu nem preparei os comandos aqui, não preparei nada Deve ter como configurar, ali no lado direito, que nem no Free Fire, tá ligado? Deve ter como configurar onde você quer colocar as coisas, tudo certinho Vamos lá, tio, vamos lá, pô, aqui nós não é sangue no zóio, tá ligado? Aqui nós é sangue no zóio, não conheço... Ai, 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 ai Meu Deus O que que é isso? Tá, dá pra mexer... Meu Deus, eu tô muito ruim Meu Jesus Morre, socorro Que respeito, pai, maluco Eu sou a man dessa bosta aqui Cadê esses caras? Mano, eu tenho que pegar o jeito disso aqui Respeito, pai, que eu sou assassino, maluco Fã Fã Ai, tô morrendo Fã O cara não morre não, satanás Que isso, maluco Tô ficando sem bala já Eita, caramba Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás Nasce morto, nasce morto Respeito, pai, maluco Eu não tenho munição, não Esse cara Meu Deus Ah, eu tenho que pegar a munição dos caras aqui, maluco Meu Deus Ah, agora sim Agora sim é que é o feed-duty mesmo com a agulha Respeita Mano, que jogo da hora Ei Ei Ei, ei Pô, eu podia... Nossa, eu poderia colocar o bagulho ali Que que é isso aqui faz? Toque para arremessar caçador Que isso Onde foi? Para meu foguetinho Ah, esse aqui revela Nossa, tem o bagulho de revelar Tem o foguetinho que não joga Tem tudo, maluco É igualzinho O de coisa Dá para atirar e ir mexendo aqui, cara Você vai atirando E... Respeito, pai, maluco Sou... Sou bem Eu era ela o máximo nessa bosta aqui Peguei bugado, mas peguei Mano, esse jogo está da hora, galera Para vocês não falar aí que eu estava contra a bot Que a primeira partida é contra a bot Nós vai outra Eu vou outra aí Aquela lá ficou muito curta Ficou só três minutos Não deu para eu me empolgar Vamos outra aí Que agora deve ser, ó Estamos contra o Mais feliz, lia Isso aí não é nome de bot, não Isso aí não é nome de bot, não Pré-partida Isso aí não é nome de bot, não Mas vai arregaçar os caras, maluco Esperando por mais um jogador Pô, os caras de starter não vêm para o jogador aqui, cara Isso aqui não é nome de bot, não Já vou mostrar para vocês aí Gameplay Rael, ó Mira E você vai dando upgrade na arma, cara Eita Isso que é da hora, Tariara Eu ganhei uma granada Aí eu tenho Vai essa mesmo Eu ganhei uma granada Eu consegui dar upgrade na minha arma Você pode ver que agora tem uma mirazinha ali em cima Tranquilinho Cara Tá da hora, tá da hora Eu acredito que você vai poder configurar os movimentos Para atirar onde você quer Essas coisas Que nem eu coloquei o avançado Personalizado Se eu segurar o botão de atirar Ele já atira E eu consigo ir mirando por aqui Mas eu posso mirar aqui também Entendeu? Olha os caras Olha os caras Os caras achando que manja Os caras achando que manja Os caras achando que manja Os caras achando que manja, papai Os caras achando que manja, papai Os caras achando que manja nessa bosta Os caras achando que manja O time é ruchador O time é ruchador Meu time é ruchador Meu time é ruchador, maluco Mas vai ruchando Mas vai ruchando Tem ninguém não Ó Você dá a cara Você dá a cara e sai Dá a cara e sai Aqui é polícia, maluco Aí meteu Seu rapaz inimiga Meteu seu céu Cadê minha granada Olha o seu satanás Se liga, se liga, se liga Ó a granada, ó a granada Vamos matar todo mundo Pum 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 Tchacalaca Tô falando, maluco Mas é man, caramba Estou atirando no meu parceiro ali Da onde vem, da onde vem Meu Deus, eu não acerto Meu Deus, eu sou cego Calma O cara tá escondido Certeza que o cara tá escondido, meu querido Certeza que o cara Ai, ai Que isso, o cara tá por trás Cadê esse satanás? Que, tomei Eita Eita, tomei Filha da mãe Os cara fizeram tchacalaca em mim Que isso, maluco Os cara me deram um vral aqui do nada Pô, mano Calma Tô pegando o dia de novo Tô pegando o dia de novo Pô, esse mapa aqui eu conheço, hein Esse mapa aqui me é familiar Pô Pô, seu corno Quer chegar por trás? Chega aí, então Bonitão Pô Pô Maluco Esse jogo tá na hora Nossa, eu tô ferrado Mais um jogo pra ficar jogando Mas eu jogo no Ragnarok Nossa, eu lembro desse mapa do avião Que? O cara arregaçou, maluco Eita Ó, satanás Boa, moleque Não consigo mirar, meu Deus Boa, maluco Eu tô ficando engasgado, maluco Tô ficando engasgado, maluco Tô ficando engasgado, mas tô matando todo mundo, maluco É agora, é agora Granada, granada, granada Ninguém tem, ninguém tem Só eu tenho, só eu tenho Ruxa, 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 ruxa Pega a arma, pega a arma, pega a arma Tão sem arma, tão sem arma Recarrega, recarrega, recarrega Tamo, 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 tamo Tamo campeão, tamo campeão Tô ouvindo passos Ruxa, ruxa Ruxa, passos Ruxa, ruxa Ruxa por trás, maluco Nossa, ali, ali, ali Eita Satana não morreu não, maluco Nossa, agora tem Nossa, agora tem o ruxador O mother Mother Destruidor Vou jogar meu aviãozinho, jogar meu aviãozinho Tô falando pra vocês, cara Esse jogo aqui, nossa Esse jogo aqui é lindo, cara Usei Olha, o cara tá aqui por trás, maluco Eita Cê é filha da mãe, maluco Não, pô Não, aqui nós não tá com o trabote não, maluco Aqui nós não tá com o trabote não Agora eu vou te mostrar como é que faz Vai ruxar Vai ruxar nessa merda aqui Pegar esses maluco que me pegou por trás Que tem ninguém não Ui Ui Chupa essa manga Chupa essa manga Chupa Ah, vou morrer Ih, tô na faca Tô na faca Tô na faca Será que a gente mata na honra? Cadê os caras? Será que a gente mata na honra? Ninguém vai ver, ninguém vai ver, ninguém vai ver Ai Quase que eu ia chegar na faquinha, maluco Meu time não distraiu, cara Cês tem que distrair Cê distrai ali Vim de um lado Eu chego pelo outro Tá ligado, mano Tem que distrair, cara Tem que ensinar meu time Meu time é inocente Meu time tá aprendendo ainda, galera Pô, essa partida não acaba não, mano Nossa, vai ter 50 Essa Oh, acho que aquela era contra a bot Não sei não Mas os bot estavam jogando bem Os bot estavam jogando bem Eu vou desmerecer os bot Como é que pula? Tá Nossa, vou chegar por trás Ih Deu certo, não Tá tranquilo, galera Tá tranquilo Pega a visão, pega a visão Pega a visão Escuta vozes Escuta passos Escuta passos Filha da mãe achou que ia me pegar, né Filha da mãe achou que ia me pegar X1, maluco Tira a X1 aqui com o pai Tira a X1 aqui com o pai Tira a X1 com o papai, maluco Me respeita aqui Nós é matador Eita Vem dois, vem dois que nós mata tudo Vem dois que nós mata tudo Pum Alô Tá Se empolgar um pouquinho aqui Cara O jogo tá Fenomenal O jogo tá Fantástico Sou matador, cara Sou matador Pode baixar aí Adiciona Ah, maluco roubou meu MVP Mano Só roubou meu MVP Porque meu fone caiu Tá ligado Senão eu teria matado Cara, tá Fantástico esse jogo Baixa Se liga Adiciona o pai E vamos ruxar nessa merda aqui Demorou? Tá bruto E se inscreve no canal também Pra deixar aquele likezinho E põe as suas primeiras impressões do jogo aí Que ajuda o papai a crescer Ajuda vocês aí Tamo orando pra vocês Que Deus abençoe vocês Tamo junto É nóis Vem aí